Uma jarra contém uma mistura de suco de laranja com água na proporção de 1 para 3 e outra jarra contém uma mistura de suco de laranja com água na proporção de 1 para 5. Misturando partes iguais dos conteúdos das jarras, obtemos uma mistura de suco de laranja com água na proporção de... Então, como que a gente resolve essa questão? Nós temos aí a primeira jarra que tem a proporção de 1 terço e a segunda de 1 quinto. Então, na primeira jarra, nós temos uma parte de suco, uma parte é suco, e mais 3 partes de água, certo? Na segunda jarra, nós temos uma parte de suco para uma proporção de 5 partes de água. Então, aqui no caso, nós temos 4 partes. E aqui nós temos 6 partes. Como é que nós devemos fazer essa questão? Nós temos que pegar a quantidade de suco que tem na jarra A e somar com a parte de suco que tem na jarra B e dividir pela quantidade de água em A mais a quantidade de água em B. Então, na jarra 1, nós temos 1 quarto da jarra é água. E na jarra 2, isso aqui, opa, desculpa, suco. Isso aqui é suco. Na jarra 2, nós temos 1 sexto do total. Então, como que a gente faz aqui? A gente tira o mínimo entre 4 e 6. Por 2 dá 2 e 3. Por 2 dá 1 e 3. E por 3 dá 1 e 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, o mínimo é 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 12 por 6 dá 2. Vezes 1, 2. Então, nós temos 5 dozeavos de suco. Agora, nós vamos ver quanto nós temos de água, que é a parte maior. Então, nós temos na primeira jarra 3 quartos de água e na segunda jarra, nós temos 5 sextos de água. Então, essa aqui é a parte da água. Aí, nós vamos tirar o mínimo aqui. O mínimo entre 4 e 6 já foi feito. Vai dar 12. 12 para 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Mais 12 por 6 dá 2. Vezes 5, 10. Então, nós temos aqui 19 dozeavos de água. E para resolver o problema, basta dividirmos a quantidade de suco pela quantidade de água. Então, vamos dividir 5 dozeavos dividido por 19 dozeavos. Aqui, nós conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, no caso aqui, vai ficar 5 sobre 19 avos, que corresponde à alternativa C, uma proporção de 5 para 19. Muito boa questão, razão e proporção. Se gostou, deixa teu like e se inscreve no canal. Valeu!